E aí, Gabrião, um abraço pra vocês! Caralito e Baduí, Som e Sabor Brasil, TV Aparecida! Segura, Juninho! Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Mulher, Mulher Perdição da minha vida está sendo esta mulher Oh, Mulher Bonita tá aqui! Oh, Maturú! Segura! Esta mulher que adoro não posso te esclarecer O amor sendo secreto só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, Mulher Perdição da minha vida está sendo esta mulher Ai, 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 morena Seu nego vim, menina bonita Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brilhou nos meus Meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Mulher Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Mulher, Mulher Perdição da minha vida está sendo esta mulher Mulher, Mulher Perdição da minha vida está sendo esta mulher Fora daqui! Fala, Palmin! Aí, senhor! Aí, senhor!